Olá meus irmãos e amigos, estamos aqui mais uma vez para lembrar a você que neste mês de junho vamos continuar com a nossa jornada de leitura bíblica. Olha só que maravilha, começamos janeiro em Gênesis e já estamos em Salmos, já lemos 18 livros da Bíblia. O livro de Salmo seguramente é o mais lido da Bíblia porque sempre que estamos precisando de uma palavra de conforto ou de orientação, logo abrimos a nossa Bíblia em Salmos, então lemos e meditamos nele. Quero te convidar a fazer um passeio por este livro sensacional sabemos que grande parte dos Salmos foram escritos pelo rei Davi. O livro de Salmo é um dos mais longos da Bíblia com 150 Salmos individuais e é também um dos mais diversos. Nos Salmos temos alguns versículos-chave como o 19.1 que diz assim Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de sua mão Temos também os Salmos 51.10 que fala assim Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável Temos também um dos mais conhecidos pelo mundo que é o Salmo 23, onde está escrito assim O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Temos também o Salmo 119.105 que é um dos meus preferidos Onde está escrito assim Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos Somente através da palavra de Deus nós podemos andar firmemente no caminho do Senhor O livro dos Salmos é uma coleção de oração, poemas e hinos que transformam os pensamentos sobre Deus por parte do adorador Porque por isso convido a você a continuar conosco com a leitura bíblica Que Deus abençoe grandemente a cada irmão Não desanime irmão, continue lendo a Bíblia Porque é através dos ensinamentos da Bíblia que vamos aprender para proclamar o Evangelho de Cristo Que Deus abençoe a cada um de vocês